Tá, vou começar a gravar, a gente já está conversando há algum tempo, assim, então, se puderem abrir as câmeras, aí eu lhes agradeço muito, muito mesmo, fico mais à vontade, assim, fico tendo um retorno, se eu puder vê-los, tá, acho que isso me ajuda, assim, facilita para mim, então agradeceria. Então, assim, pessoal, a ideia para hoje, como eu disse, não é entrar ainda numa ou noutra teoria mais formalmente, tá, a gente vai ter ainda mais tempo para ver cada uma delas, então, na semana passada eu falei um pouco sobre quais são as três vertentes do pensamento semiótico que a gente vai estar enfatizando aqui ao longo do semestre, né, a gente pode voltar, a gente vai ter tempo ainda de organizar essa passagem por cada uma dessas três vertentes, né, mas eu estava dizendo, assim, que hoje, mais do que entrar na primeira dessas vertentes, que é a semiótica perissiana, eu acho que valeria a pena a gente fazer um exercício, assim, um pouco mais lúdico, um pouco mais na esteira, ou desdobrando um pouco aquilo que a gente já começou a fazer na primeira aula, que é de ver casos, assim, né, de falar mais soltamente, sem tanto a necessidade de ter rigor conceitual, mas falar sobre fenômenos semióticos em geral, assim, no sentido de ilustrar quais são os problemas típicos, talvez um pouco historiar, assim, a emergência do pensamento semiótico no Brasil, ou entre nós, pelo menos, né, acho que, assim, a gente já começa desde o início, né, desde o princípio, já se defrontando com objetos concretos para discussão, tá, esse é um esforço que eu vou fazer aqui também, bem ao longo da disciplina, assim, embora a disciplina nos puxe para um plano teórico e filosófico, até às vezes, assim, para um plano mais abstrato, né, a gente viu que a semiótica tem um parentesco, assim, uma tensão aí com as teorias da comunicação, então, embora a gente tenha essa inevitável apelo, tenha esse inevitável, a gente tem que lidar com esse inevitável apelo, assim, do tema, do campo temático, da disciplina semiótica, né, que ela é de cunho e de empuxo, assim, teórico, eu, o meu esforço é sempre para tentar, concretizando coisas, né, a partir desse instrumento teórico, então, porque a semiótica é isso, assim, se a gente cai numa espécie de teorização balofa, de teorização pela teoria, meio impunemente, assim, sem o compromisso de trazer essa teoria para o nosso espaço vivencial, para o nosso espaço de experiência, para o nosso espaço de objetos e de problemas concretos que nos afligem o nosso corpo hoje, eu acho que a gente perde um pouco, assim, do poder e do sentido dessa teoria, né, então, eu gosto muito, assim, de sempre procurar trabalhar num vai e vem entre essa matéria abstrata do pensamento teórico, assim, e a materialidade concreta dos signos em ação, dos signos no mundo, né, o que eu quero dizer com isso, signos no mundo? Eu quero dizer dos fenômenos da linguagem acontecendo para nós. Então, quando a Ana menciona aqui o doutor House e tal, quando eu mencionei na semana passada, a gente viu na semana passada um trecho de um episódio daquela série Light to Me, é isso, a gente está tentando trazer coisas, textos da cultura, tá, textos da cultura, sim, ou seja, os produtos culturais que a gente consome para colocá-los, assim, numa sob análise, transformá-los, digamos, em objeto de um escrutínio, objetos de uma tentativa de leitura teórica, tá, porque na nossa vida concreta, cotidiana, a gente está o tempo todo fazendo isso, quer saibamos ou não, mal ou bem, estamos o tempo todo fazendo interpretações semióticas do nosso cotidiano. Quando vocês explicam um filme que viram para um amigo, ou para namorado, ou para namorado, vocês estão fazendo um exercício de tradução semiótica daquilo que vocês viram. E não há nada mais elementar, assim, na nossa vida social do que fazer esse tipo de coisa, descrever um texto que a gente leu no jornal, o que um amigo disse, o que alguém disse na nossa volta, um filme que a gente viu, descrever uma canção, descrever uma comida, o que comeu, o que fez no final de semana. Esses gestos são gestos semióticos, em essência, tá. Claro que a gente faz isso espontaneamente e sem usar categorias teóricas, porque se a gente fizer, a gente até pode fazer a título de brincadeira e exercício, mas isso acaba sendo um pouco pernóstico, assim, no dia a dia, no cotidiano, né. E o que a gente tem num lugar como esse aqui? Um espaço como esse, um espaço da universidade, é um espaço onde a gente pega esses objetos do nosso cotidiano, essas ações, essas situações que estão no nosso cotidiano, e a gente tenta tratar delas, ou mesmo descrevê-las, com maior apuro, com maior cuidado, tá. Então, é como se a universidade se encarregasse, assim, de transformar aquela situação empírica, aquilo que a gente faz no mundo, num objeto de estudo. De tentar tratar daquele evento empírico, ou daquela situação empírica, espontânea, que a gente faz espontaneamente. Vamos tentar fazer isso aqui, dando nome, abordando de modo mais técnico esse fenômeno. No sentido, assim, de compreendê-lo melhor, como ele se dá, e como esse fenômeno, por exemplo, escrever um filme, funciona. Então, esse é o barato, isso não é perder espontaneidade, tá, pessoal? Isso não é necessariamente perder espontaneidade. Quando eu tiro um objeto, uma situação de comunicação empírica do mundo, e trago ela pra cá, de certa maneira, preservar a espontaneidade dela é fundamental pra que a gente possa produzir boa teoria. Tá? Então, o mau trabalho científico é aquele que mata a espontaneidade do fenômeno. E que enrijece o fenômeno, endurece o fenômeno, torna ele estéreo, de alguma medida. Então, o meu exemplo continua assim. Qual é o fenômeno? O fenômeno é descrever um filme. O fenômeno social é descrever um filme. Vocês descrevem filmes a toda hora. Toda hora. Só que vão tentar descrever um filme a partir dos rigores de uma disciplina. No caso aqui, a semiótica. Porque esse mesmo filme, ele poderia ser descrito também segundo os rigores de uma outra disciplina, a sociologia. O tipo de descrição e de análise seria outro. A análise sociológica de um filme ou a descrição sociológica de um filme não é a mesma descrição e análise semiótica de um filme. E aí, temos como tarefa, para esse semestre, reconhecer as diferenças. Enxergar o que faz uma análise semiótica com um filme. Onde ela coloca foco e ênfase. Então, assim, antes da gente começar a estruturar, teoricamente, o instrumento teórico, antes de que eu comece a falar para vocês aqui, aos poucos, sobre o que quer dizer cada um dos conceitos desenvolvidos dentro dessa primeira semiótica, que é a semiótica periciana, antes disso, eu gostaria de fazer de modo, assim, bem solto, bem conversado com vocês, alguns testes, assim, até a gente poderia trabalhar hoje de modo bem conversacional mesmo, bem lúdico, tá? Eu tenho uma dificuldade, assim, de... Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só que eu tenho um problema aqui, pessoal. Eu não consigo, nunca consigo compartilhar aqui. Eu posso mandar um e-mail para alguém com o meu PDF? E aí essa pessoa me ajuda daí, da sua casa? Passando para mim. Pode ser tua, Ana? Pode. Manda aí. Me diz o teu e-mail. Tem meu e-mail? Eu vou mandar aqui no chat. Me manda aqui mesmo, só porque fica mais... Eu vou precisar... Me desculpem, tá? Mas eu vou precisar que... Tu me mandou ali, né? Tá bom. Eu vou te mandar... Só um pouquinho. Tá. Na semana passada... Acho que foi a Thais, né? Uma colega que me ajudou aqui. Te mandei pelo e-mail. Acho que tu vai receber aí daqui a pouquinho. É um PDF. Recebeu? Deixa eu ver. É um PDF só com umas imagens, assim. Coisas que eu meio fiz rapidamente hoje de tarde. Se tu puder abrir aí... Beleza, sim. Talvez a gente... Eu acho aquele método que a gente usou no improviso na semana passada bom também. De repente alguém abre o seu Google aí e pode ficar baixando coisas que eu vou falando aqui. Alguém pode ficar ilustrando até... Aí... Meio desformatou um pouco, né? Ah, eu que abri errado. Peraí. Ai, meu Deus. Que coisa confusa. Peraí. Então... Estão vendo? Ou pararam de ver? A gente estava vendo, mas ele tinha... Agora foi. Ah, isso aí. Beleza. Agora sim. Bom, eu trouxe aqui basicamente umas imagens. Um pouco elas estão meio soltas e tal, mas aí vai dando um sentido para isso, tá, pessoal? Então, eu estou me referindo, assim, de novo a essas três... Eu vou ser bem... Para marcar bem isso. Vou ser bem chato, assim, para marcar bem isso. Estamos... Quando trabalhamos em semiótica aqui, estaremos vendo três linhas. Três tradições, três vertentes. Elas são bem distintas. É muito curioso isso, porque, olha só. Elas são muito distintas, essas três vertentes. Muito embora, pessoal, elas possam compartilhar, como a gente vai ver, conceitos. Elas têm conceitos comuns. O conceito de signo, por exemplo, que é o conceito estrutural, estruturante de todo e qualquer debate semiótico, está organizado em torno do conceito de signo. Obviamente, a gente não está tratando aqui de signos do zodíaco. Mas signo, para os estudos semióticos, sejam eles quais forem, é um conceito que vai estar sempre presente. Cada uma dessas tradições pode definir signo diferentemente. Mas o conceito de signo sempre vai estar lá. Porque a própria palavra semiótica traz o conceito, dentro dela, o conceito de signo. Signo vem da expressão grega, se eu não me engano, que é semeion, semeion, semeion do grego. Etimologicamente, é a mesma raiz que dá em signo, que dá em sinal, que dá em semáforo, que dá em sintoma, que dá em desígnio, que dá em design. Eu falei do trabalho do meu amigo Gustavo Plá, que é designer, que dá em design. Eu poderia dizer também que um designer é um semioticista aplicado. Não é um semioticista teórico, mas um designer é um semioticista aplicado. Um artista gráfico, ele é essencialmente um semioticista. Então, todas essas palavras, sinal, sintoma, desenho, design, 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 destino, tudo isso vem desse radical semeion que está na palavra semiótica. Então, toda e qualquer teoria semiótica é uma teoria do signo. É isso. Toda e qualquer teoria semiótica, seja ela semiótica pirciana, seja ela semiótica estruturalista francesa, ou seja ela semiótica russa, tratam de problemas relativos ao signo. Saiba-se lá o que seja signo. Saiba-se lá o que cada uma dessas teorias vai dizer, como vai definir signo. Então, isso é muito importante, assim, da gente ir registrando. Signo. Tatue no corpo, assim, signo. Signo, 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 porque semiótica é a teoria do signo. Beleza, vamos em frente. Então, todas essas, primeira coisa importante que a gente reconheça, saiba desde já que estaremos tratando, de três tradições de pensamento sobre o signo. Uma é a tradição pirciana, que é a tradição pragmatista norte-americana. É a primeira que a gente vai ver. Já estamos vendo um pouco, mas veremos melhor, começaremos a ver mais organizadamente a partir da semana que vem. Essa é a primeira. A segunda é aquela formulada pelo Ferdinand de Sussir. Está aqui o nome do Sussir. Vocês estão vendo aí. Que é um linguista. Se eu não me engano, ele é belga, mas faz a carreira na França. E o Sussir, ele vai desenvolver uma semiótica que entra para a história como sendo a semiótica estruturalista. Muito importante, assim, com uma série de desdobramentos no campo das ciências sociais e humanas na metade do século passado. E uma outra vertente, pessoal, que é uma vertente que é mais recente e que ocupa uma espécie de terceira via, vamos dizer assim, dos estudos semióticos, que é a chamada semiótica russa. ou do leste europeu, que tem entre os seus expoentes, um cara chamado Yuri Lottman. Vem a morrer mais recentemente. Eu não me lembro qual é a data de nascimento e falecimento do Lottman. Talvez alguém possa buscar o nome dele aí no Google e trazer para nós aqui. Mas, enfim, o Yuri Lottman é um dos principais expoentes de uma terceira via importante dos estudos semióticos, então, chamada semiótica russa. O Rodrigo colocou ali. Então, ele morre em 93. O ano que vem vai ser realizado em São Paulo um evento relativo ao centenário do nascimento do Lottman. Ele está fazendo 30 anos esse ano que ele morreu. Então, essa terceira via dos estudos semióticos, ela é a mais recente no Brasil também, obviamente, porque tem aí o próprio... Essas tradições de pensamento, elas chegam diferentemente para nós aqui no Brasil. Então, a gente sabe que o pensamento universitário brasileiro é muito influenciado pelo pensamento europeu-francês e pelo pensamento norte-americano. E é essa influência cultural desse centro sobre o Brasil que levou, assim, a essa preponderância da semiótica americana e, principalmente, da semiótica francesa entre nós, nas universidades brasileiras, assim, a partir aí dos anos 60, 70. E a semiótica russa, por questões a ver com isso, com essa influência cultural, por questões a ver também com a tradução, né, do mercado bibliográfico, é mais difícil traduzir do russo para o português. Então, o que aparecia, até por questões políticas, né, pessoal? Tem aí nesse meio também, assim. Então, por tudo isso, por questões culturais, por questões políticas, ideológicas, que eu digo, por questões de mercado do livro, mercado bibliográfico, assim, essa semiótica russa, ela acaba chegando mais tardiamente no Brasil. E só a partir dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que passou a se falar mais, entre nós, nas universidades brasileiras, sobre essa terceira via, sobre os estudos, então, de semioticistas aí do leste europeu, entre eles, então, o principal, mais conhecido, que se tornou o mais conhecido, que é o Yuri Lottmann, que morre em 93, e que está sendo objeto aí agora, em função dessas efemérides aí, de um evento bastante grande, que vai ser um evento esse ano, esse ano, ele nasceu em 22, e esse ano, em São Paulo, vai estar sendo lançado um livro sobre a semiótica dele, vai ter um evento internacional, com o filho dele, se eu não me engano, é vivo. Então, e seguidores, comentadores e seguidores, gente que levou adiante, sim, o legado da semiótica russa. Então, essas são as três vertentes que a gente vai ver. O programa da disciplina que vocês receberam, tenta organizar, distribuir no calendário, esses três blocos, assim, tá? Então, é isso. Todos esses três blocos, são teorias do signo. Mas são teorias distintas entre elas. definem o signo diferentemente. E são distintas também, essas três tradições, no seu campo de aplicação. Tá? Por exemplo, a semiótica sussiriana, ela é muito, ela proliferou muito, assim, nos cursos de letras. ela dá um destaque para a linguagem verbal e ela foi muito capturada, sim, pela discussão da literatura, por exemplo. Tá? Pela discussão da literatura, pela discussão de análise narrativa, análise de uma narrativa, de reconhecimento das tensões que estruturam uma narrativa, essas tensões representadas por personagens. Qual é o núcleo narrativo? Quais são os pontos de viradas numa narrativa? Né? Então, a semiótica francesa, sussiriana, ela se desenvolveu muito, assim, nessa esteira da literatura. Tá? da literatura, da linguística, da literatura, do romance realista, literário, assim. A semiótica sussiriana, francesa. Tá? A semiótica pierciana, não. Ela se presta mais, embora tenha desenvolvimentos da semiologia do Sussir para o cinema, a semiótica pierciana, ela dá conta de fenômenos menos linguísticos. Né? Ela vai te permitir, por exemplo, a semiótica pierciana te permite interpretar melhor as cores, os objetos, as sensações que os signos provocam. Porque os signos nos provocam também sensações, não só ideias. Quando eu eu leio uma palavra pare, por exemplo, eu leio uma, eu tô caminhando na rua, eu leio pare. Essa palavra, ela provoca em mim uma ideia, uma reação física e uma sensação. Né? Então, eu leio a palavra pare ou paro. Esse parar não é só uma reação física, mas ele é também uma sensação minha, de medo, por exemplo, de perigo. E ele é também uma ideia. Eu reconheci aquela palavra pare, eu passo a pensar, não, se eu tenho que parar aqui é porque vai cair um cofre na minha cabeça, vai passar um caminhão, vai passar um ônibus, vai passar alguém, é uma via tumultuada, é um não sei o que, teve que ter alguma razão para mim parar. Né? Então reparem assim vocês, reparem agora como os signos, eles produzem na gente, a gente falou lá que a semiótica também estuda as interpretações, mas não só as interpretações também, porque eu poderia dizer que uma sensação é uma, é algo que antecede uma interpretação. Eu poderia dizer que uma sensação de medo, ela é uma, ela pode ser desmotivada, inclusive. Né? Eu posso ter uma sensação de medo sem ter razão intelectual, convencimento posterior para ter, de fato, medo. Aliás, a cultura do medo é um fenômeno semiótico muito interessante também de ser analisado, né, pessoal? Aliás, recentemente, o ano passado num evento do grupo aí da URGS de semiótica crítica, um aluno apresentou um trabalho sobre um texto justamente do Lottmann chamado Caça às Bruxas, que é sobre uma semiótica do medo. Esse é o título do artigo do Lottmann, Caça às Bruxas sobre uma semiótica do medo. E ele fala justamente o Lottmann sobre isso, sobre como o medo é produzido semióticamente. E o medo, ele pode ser desmotivado, né? A gente pode ter medo sem razão para temer. Né? Porque os fenômenos semióticos não se esgotam só numa interpretação racional. não se esgotam Então, essa dimensão emocional ou afetiva dos processos sígnicos também é parte da discussão da semiótica. Tá? Então, assim, a semiótica persiana que é essa americana aqui estão os três, tá? Pode, valeu, aqui estão os três caras O Percy Então, é esse primeiro aqui da minha esquerda Tá? O Percy é um filósofo norte-americano nascido em 1800 e pico Se alguém puder ir colocando as datas aí também ajudo, assim Mas ele morre em 1914 se eu não me engano o Percy O Percy eu acho que nasce ali em 1849 1850 alguma coisa assim Ele e o Saussure nascem mais ou menos próximos assim 1839 tá ali o Rodrigo trouxe É a data do nascimento do Percy Ele morre então em 1914 E o Saussure é mais ou menos a mesma coisa Morre em 1913 então supõe que deve ter morrido ali com 60, 70 anos O outro cara da ponta ali em pé com o quadro negro atrás é o Yuri Lottman Então a gente vai ver o trabalho desses três autores aqui Sobre os dois primeiros pessoal Volta um pouquinho assim Anu Desculpa precisar da tua ajuda Mas assim dá pra salientar já que nem o Percy nem o Saussure conheceram os meios de comunicação tal como nós os experienciamos hoje Tá Então a gente poderia dizer pessoal que a semiótica pierciana e a semiologia do Saussure são teorias que foram criadas assim num momento em que não havia ainda uma cultura tão proeminente da mídia no mundo que eles viveram tá no mundo do Percy e no mundo do Saussure Então o Percy nos Estados Unidos e o Saussure na França o mundo deles não é um mundo já tomado pelos meios de comunicação de massa mas eles veem os meios de comunicação de massa progressivamente se espraiarem assim pela sociedade né então a fotografia da segunda metade do século XIX o surgimento do cinema também no final na decorrência da fotografia no final ali do século do século XIX né então eu poderia dizer por um lado assim que a semiótica raiz e a semiologia sussiriana raiz assim na sua acepção mais roots mais tradicional assim não tinham as mídias como objeto do estudo tá então a rigor assim esses dois caras o Percy era mais filósofo e o Sussir era mais linguista esses dois caras que estão formulando a Laura compartilhou um arquivo deixa eu ver aqui ah 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 beleza esse esse texto esse texto aí semiótica do medo tá bom compartilhar quem quiser pode baixar tá pessoal eu posso até compartilhar também depois na na pasta da cadeira a ideia não era talvez a gente possa até incluir esse texto do Lotman na nossa discussão quando a gente chegar no ponto lá porque essa semiótica russa ficou lá pro final assim do semestre se eu não me engano a partir da aula décima tá então tá aí se alguém quiser baixar já vale a pena de todo modo eu vou compartilhar no nosso querido mudo lá mas valeu então assim esses dois caras o Percy a minha esquerda aí eu acho que é a direita de vocês eu tô meio meio perdido aqui tá mas assim o cara que tá com o quadro negro atrás é o é o Russo tá é o Lockman tô falando dos outros dois o do meio e o da outra ponta mais do Cavagnac da barba inteira esses dois caras um nos Estados Unidos e um na França eles estão muito preocupados assim em produzir uma teoria geral sobre a linguagem esse tema da filosofia da linguagem ou de uma filosofia do signo é um tema meio presente na história da filosofia desde sempre eu poderia dizer que todo filósofo desde lá o Aristóteles até o Platão lá com a caverna de Platão que todo filósofo tem no seu sistema de pensamento de algum modo um tipo de semiótica uma fase semiótica um certo conjunto de preocupações de caráteres semióticos mas de todo modo até esses dois caras aqui que nós estamos vendo essas preocupações estritamente semióticas organizadas nunca foram tratadas assim organizadamente enquanto tal a fundo com foco né então esses dois caras embora problemas e questões semióticas estivessem dispersas aí nos dois mil anos da filosofia esses dois caras aqui o Percy nos Estados Unidos e o Socir na França pela primeira vez se dedicam com furor assim com gana a formulação de uma teoria semiótica propriamente de uma teoria geral sobre a linguagem tá então eles não são os primeiros a usarem o termo signo por exemplo mas eles são os primeiros a tentarem avançar na construção de um sistema de um modelo de pensamento específico voltado para os problemas da linguagem e do signo tá e eles são os primeiros também a tentar dar para esse investimento o caráter de um investimento científico de propor eles estão tentando na transição do século XIX para o século XX os dois sem se conhecerem isso é muito curioso também que embora Percy e Sussir sejam contemporâneos eles viveram na mesma época eles morrem com uma diferença menor de um ano entre um e outro o Sussir morre primeiro tá então eles são contemporâneos eles morrem mais ou menos com a mesma idade os dois estão dedicados à formulação de uma ciência geral da linguagem que tenha no seu coração o conceito de signo mas eles nunca se conheceram um não sabia da existência do outro tá então isso é um dado histórico muito interessante assim porque mostra talvez que eles estavam rastreando aí alguma coisa do espírito do tempo que eles estão vivendo tá e aí nesse sentido assim não é absurdo supor que eles estavam demonstrando uma certa sensibilidade semiótica né porque estão acontecendo na volta deles os dois esses avanços assim de uma consciência semiótica de uma consciência de linguagem os fenômenos de linguagem na esteira dos fenômenos tecnológicos e dos fenômenos de comunicação estão se impondo né então o que eu quero dizer pessoal é assim esses caras tanto o Socir quanto o Percy nasceram num mundo em que as mídias não eram preponderantes mas eles acabam se tornando pessoas sensíveis a esse protagonismo das mídias que vai estar configurado no momento em que eles morrem eles morrem ali na metade da segunda década do século né então o marco desse período histórico é a revolução russa de 1917 né mas em 1917 eu poderia dizer que o marco também é a primeira guerra né começa em 1914 então esses dois caras aí esses dois intelectuais assim um americano outro francês europeu eles são homens que antecederam aí a primeira guerra e eles morrem num mundo eles nascem num mundo onde não havia cinema e fotografia e propaganda mas eles morrem num mundo onde essas coisas já existem onde o cinema já existe onde a fotografia já existe onde a propaganda de massa já existe né o próprio fenômeno assim de comunicação de massa já existe né e essas coisas a invenção da fotografia coloca em circulação na sociedade uma nova linguagem que é a linguagem fotográfica né então e a semiótica dá instrumentos pra gente pensar essa emergência assim dessas linguagens dos meios de comunicação como é a fotografia como é o cinema que isso também não brota do dia pra noite essas coisas são frutos de um largo e intrincado processo assim de aprimoramentos de invenções de ajustes que vão a fotografia aparece de um jeito depois vai vai se tornando a fotografia tal como ela é hoje como a gente conhece né e o cinema também ele é fruto de uma série de aprimoramentos em uma série de dispositivos que vão sendo ajustados aqui e ali que incorporam a própria fotografia né e que vai se conformando técnica e esteticamente de um determinado modo ao longo do tempo ao longo de várias décadas a gente poderia dizer né mas o que acontece assim então é isso é como se esses caras que não viram que não nasceram num mundo onde as mídias já existiam tivessem deixado um pensamento que é sensível as mídias ou que serve assim pra pra que a gente possa discutir esses fenômenos linguageiros ou de linguagens que a comunicação coloca na sociedade pra muito além da literatura né porque aí que tá uma coisa até então o mundo deles a linguagem era uma era a linguagem literária era a retórica era a argumentação através da palavra escrita ou da oralidade né mas o mundo começa a se transformar e começam a surgir outros regimes de linguagem de algum modo diferentes da literatura mas de algum modo também influenciados pela literatura tá porque o próprio cinema hollywoodiano tal como ele se convenciona ali a partir das décadas de 30 40 50 ele é muito marcado por uma narrativa do romance realista que é aquela história com início meio e fim com uma trama com personagens que mudam ao longo da trama com conflitos entre personagens com núcleos dramáticos né então essa estrutura narrativa do romance literário dos anos 1900 do Balzac desse romance europeu assim de cunho realista escrito do começo ao fim né com com adensamento construção adensamento psicológico na construção dos personagens né então essas características que são de uma narrativa literária realista moderna isso é transposto para o cinema de Hollywood por exemplo né que vai se desenvolver em moldes literários então essas coisas que a gente está falando aqui pessoal são problemas semióticos assim de reconhecer as inter influências de um regime de signo no outro o que que um regime de signo novo traz quando ele surge quando ele desponta na sociedade o que que essa emergência de alguma coisa nova provoca com o que o que ficou para trás com o que já com aquilo que já havia então tudo isso assim são fenômenos semióticos tá eu estou achando a nossa conversa muito teórica para um primeiro momento assim eu não gostaria que ela fosse assim eu queria ter um retorno de vocês alguém me diz alguma coisa Juliano ou Dani Juliano abre a câmera aí por favor só para mim se não te importar o que te parece é que eu fico se eu não vejo vocês pessoal eu fico assim meio quando eu vejo eu tenho um retorno acho importante ter esse retorno para mim eu não sei se eu posso avançar ou não Juliano você desculpa não te ouvimos não ouvimos não ouvimos será que só eu não estou ouvindo tenta ver aí Juliano quem será que ouve enquanto tu dá uma ajustada aí alguém o Igor ou a Dani professor diga Ana você nessa conversa assim um negócio que me veio na cabeça direto como um exemplo muito bom de um produto cultural com muito potencial de análise semiótica é os memes por causa que um meme é um produto que exige que você tenha um conhecimento prévio ele exige uma correlação daquela imagem porque o meme pode ter tantas camadas de conteúdo e utilizar tantos artifícios para transmitir isso que um meme acaba sendo um potencial infinito de análise semiótica tá ligado tipo hoje por exemplo eu lembro dos memes do trollface quando começou aquilo era literalmente uma carinha engraçada com uma piadinha só que hoje em dia quando tu geralmente vai ver um meme com esse outro meme inserido nele vai ser um meme que vai estar fazendo graça daquele tipo de humor mas ainda assim utilizando aquele humor num contexto para zoar outra coisa são várias camadas e para te realmente entender o meme é engraçado porque todo mundo faz esse processo mentalmente de uma maneira natural se ele já tem esse conhecimento prévio mas se tu fosse pegar e realmente fazer uma análise semiótica do meme seria um potencial praticamente infinito assim eu acho que sim acho que pessoal assim é legal a gente trocar ideias aqui porque a gente vai tendo não só tendo mais condições assim de salientar nuances e arestas dos problemas assim examinar problemas em filigrana assim não só por isso mas também porque vocês certamente estão imersos em textos da cultura que muitas vezes me fogem por exemplo nessa cultura dos jogos de meme vocês devem estar mexendo com coisas muito mais complexas semioticamente do que talvez seja o meu consumo cultural então acho que isso é legal também a gente poder trocar aqui porque se for o caso por que não a gente pode fazer trabalho sobre isso aqui acho que a minha função caberia muito mais em dar algumas diretrizes tentar compartilhar com vocês alguns instrumentos para que vocês pudessem aplicar assim o que é de fato aí o que são os artistas que vocês gostam os ambientes que você circula o tipo de consumo cultural de cada um né que é justamente no sentido assim de poder ir testando esses instrumentos e aprendendo com esses testes né então eu tô com um projeto de pesquisa aí que comecei a tratar de memes assim eu tô trabalhando com um autor que é um inglês não é um semioticista mas que é um cara chamado Mark Fisher que tem estão saindo alguns livros dele no Brasil agora um cara que morreu em 2017 trabalha com cultura pop assim o Mark Fisher virou meio objeto a obra do Mark Fisher né o livro que ele escreveu que é um livro chamado Realismo Capitalista virou objeto de uma série de memes assim há algum tempo então meio curioso e aí eu tô meio lidando com esses memes que tem que vem fazendo que tem sido feitos assim sobre o trabalho do Mark Fisher meio até no sentido assim de desconstruir um pouco a a obra do Mark Fisher ou fazer comentários a obra do cara ao mesmo tempo divulga então tem uma uma alguma coisa assim em torno tem esse elemento viral também né de colocar na rede compartilhar aquilo excessantemente assim tem a coisa do humor tem esse elemento desse caráter viral e tal e tem também esse processo assim de apropriação da figura do Mark Fisher da figura dele né então eu tô meio coletando assim esse livro que tu citou aqui Rodrigo eu tô eu acabei de ler esse livro há uns meses atrás assim e é um livro que fala justamente sobre isso assim sobre esse essa palavra que tá ali the memeing the memeing é difícil traduzir inclusive a meme memezização do Mark Fisher não sei como traduzir isso assim né mas é um pouco esse processo de transformação do Mark Fisher em em meme da obra da obra e da figura dele então eu tô meio começando a tratar disso assim é um projeto que foi feito ali no final do ano passado tô com isso ainda meio elaborado assim mas só pra salientar o Mark Fisher não é um semioticista tá avala letra assim porque tem uma coisa pessoal que vale dizer a gente tem a gente tem três vertentes mais estruturadas assim três tradições mais reconhecíveis do pensamento semiótico tá mas é possível tu ser um semioticista chapa branca assim é possível tu ser tu fazer uma semiótica sem se filiar a uma tradição ou outra tu entende ou é possível tu fazer uma semiótica transitando entre os três como é o caso do Humberto Eco por exemplo falei disso na semana passada e é possível assim tu adotar muito mais uma atitude semiótica do que tu adotar a semiótica como uma bandeira teórica eu acho isso muito interessante assim eu pessoalmente me agrada mais isso assim de fazer uma semiótica sem vestir a camiseta dessa ou daquela semiótica sabe tem muitos autores assim no mundo da universidade que fazem isso então só pra gente salientar aqui e aí nesse sentido eu poderia dizer que tem uma semiótica do Mark Fisher embora não seja uma semiótica declarada ou embora não seja uma semiótica filiada nominalmente explicitamente a uma dessas três que a gente está destacando aqui pra ver nessa cadeira então assim oi vai lá não sobre o Mark Fisher eu tinha escrito um artigo sobre meme assim basicamente que era sobre porque que memes funcionam tão bem enquanto ferramentas de disseminação ideológica e tem uma citação assim do Mark Fisher mais ou menos citação que ele fala justamente sobre como antigamente as pessoas se identificavam falavam pros outros ah eu sou fulano neto de ciclano daí depois surgiu se adjetivar ah eu sou uma pessoa carinhosa sou uma pessoa simpática e eventualmente na nossa era de consumo a gente passa a se descrever a partir do que a gente consome eu sou a Ana eu gosto de tal produto cultural e aí ele assimila muito isso é uma estética do capitalismo e eu acho bem interessante isso por causa que pra mim semiótica é basicamente sobre estética né é sobre essa ambiência que a gente não percebe 100% do tempo mas que tá lá afetando tudo e eu achei enfim achei pertinente é sem dúvida assim a estética é uma dimensão da semiótica né entra um pouco daquilo que a gente tava falando sim né de uma essa dimensão mais das emoções implicadas ou suscitadas nos fenômenos sígnicos né seria o campo da essa dimensão estética da semiótica a gente vai ver isso mais adiante aquilo que a semiótica persiana no caso chama de primeiridade né então a primeiridade seria primeiro eu vou colocar ali seria essa dimensão emotiva emocional ou estética dos fenômenos sígnicos a gente vai voltar nisso agora não se preocupem agora em gravar isso tá mas tem uma outra coisa que a que a semiótica persiana fala que é uma dimensão de secundidade dos fenômenos sígnicos que é a dimensão reativa física tá por exemplo eu vou ver um filme de horror no cinema né quando eu levo um susto surge um tem muito esse filme de horror que é caracterizado por sustos vai ter um susto a cada oito minutos vai pular na cadeira dá um grito pula na cadeira esse seria um efeito de secundidade tem uma reação física é aquele é o parar de quem lê pare no anúncio de trânsito tá então essa seria uma dimensão de efeitos de efeitos de nível de secundidade e um terceiro nível que é que é da lógica argumentativa ou interpretativa tá então só pra gente ter assim também pessoal isso aqui é muito teórico não se preocupem com isso agora porque a gente vai ter duas aulas pra tentar detalhar isso melhor o Percy que é o barbudo aqui nessa imagem que vocês estão vendo ele começa a pensar sobre os efeitos e os fenômenos do signo e ele vai dizer isso que um signo ele provoca uma uma emoção ele tem uma dimensão plástica a palavra pare ela tem nela uma plasticidade se eu escrevo pare com o meu garrancho no papel é a mesma palavra mas a palavra escrita por mim com a minha letra com o meu garrancho ela vai provocar em vocês ela tem uma plasticidade nela eu posso não entender a palavra mas eu vejo que tem ali uma forma tá e essa forma da palavra pare escrita pelo meu garrancho pela minha letra mal feita ela pode parecer bonita ou feia então o signo ele tem uma dimensão que é sensorial estética e se eu compreendo aquele signo no caso a palavra pare na língua portuguesa o signo vai gerar uma reação física eu vou parar pelo menos por um segundo eu vou parar e depois ou seja esse parar é o efeito em nível de secundidade do nível de reação física e depois eu vou entender porque que eu parei ou se não precisava parar se era uma mentira se era uma brincadeira qual a razão daquele signo ali essa é a letra do Fabrício é uma letra feia Fabrício escreveu rápido desse jeito que ele escreveu aí eu vou interpretar aquilo então assim só para a gente salientar que os efeitos de um determinado signo e a gente está falando aqui de um tipo específico de signo que é o signo a palavra pare escrita em língua portuguesa mas de todo modo pessoal isso que essa construção que o Percy fez dá elementos para a gente pensar também outras linguagens como a gente vai tentar exercitar Juliano tu conseguiu aí vai vendo daqui a pouco a gente testa de novo mas valeu então assim minha gente eu estou achando que está ficando muito teórica a conversa mas a gente só está estamos antecipando coisas pode andar um pouquinho aí Ana por favor então aqui a gente tem os três caras em cima embaixo do Percy tem uma foto da Lúcia Santaella que é essa principal autora brasileira ela está viva na PUC de São Paulo que é no Brasil talvez a principal intérprete da obra do Percy tá principal intérprete da obra do Percy então o texto que já estaria para hoje ou para a partir de hoje pelo menos é o livro que é a semiótica escrito pela Santaella tá então ela dedica a vida toda dela desde os anos 70 e ela está envolvida com a leitura com a divulgação com a interpretação com a sistematização assim um estudo dos textos do Percy desse teórico semioticista americano o Percy vale dizer pessoal ele era um químico de formação ele se forma em química em Harvard mas vai virando ao longo da vida um filósofo e vai se dedicando a lógica e aí a semiótica ele entende a semiótica como uma espécie de lógica da representação uma lógica da ciência o trabalho dele no início é muito de um cientista de laboratório mas aí aos poucos ele vai se interessando por esses fenômenos da significação e da produção do sentido por uma questão metodológica ele vai estudando como cientista e vai se questionando sobre como as ciências representam o mundo então esse conceito de representação também dá pra voltar um pouquinho eu não sei se eu coloquei lá naquela primeira lâmina eu não coloquei a palavra representação aqui deveria ter colocado mas tem linguagem texto signo sinal ícones índices símbolos códigos sentidos significação interpretação tradução e representação eu poderia ter colocado aqui também todos esses termos pessoal são os termos do nosso jargão aqui tá e todos esses termos são termos também teóricos não são termos quaisquer assim mas nessa disciplina o cara pra passar por essa cadeira de semiótica ele tem que reconhecer que essas palavras que estão aqui elas 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 são também conceitos teóricos elas não são só termos usuais da linguagem corrente assim ah é um ícone como quem diz o ícone pra se referir a um ícone do computador assim tá então esses termos todos obviamente eles andam por aí nas nossas bocas eles nós saímos na rua e nós nos deparamos com esses termos no supermercado nas conversas de bar no ônibus no Uber nas nossas no nosso comércio linguístico com as pessoas da nossa volta a gente usa esses termos aqui linguagem texto signo sinal ícones índices símbolos código sentido significação interpretação tradução representação a gente usa esses termos tá com os nossos pais com as nossas mães com os nossos filhos com os nossos irmãos com os nossos namorados a gente usa esses termos aí assim no senso comum tá mas aqui nessa cadeira eles compõem o nosso jargão da cadeira de semiótipo e não só o nosso jargão eles compõem a nossa rede de conceitos então a gente vai precisar estudar ao longo do semestre essa rede de conceitos o que que é cada uma dessas coisas como eles se relacionam esses conceitos aqui se relacionam como são definidos pelo Percy quais desses que o Percy não usa quais desses que o Saussure não usa ou usa mais quais desses que o Lottmann não usa ou usa mais e por que não usa e por que usa mais porque aí fazendo ou seja cada uma dessas três tradições semióticas que a gente vai tratar aqui se apropria mais ou menos de cada um desses conceitos tá mas de todo modo esses conceitos sempre estarão de algum modo sendo formulados sendo criticados sendo empregados sendo testados sendo redefinidos sendo repensados por esses autores tá e outra coisa é bom perdermos a inocência é bom perdermos a inocência passando por uma cadeira de semiótica que consiste no que consiste perder a inocência consiste em reconhecer que daqui pra frente quando a gente fala de linguagem nós nunca estamos nos referindo só a linguagem verbal falada ou escrita tá então esse é um pacto que a gente precisa fazer a partir de agora pra perder a inocência que é reconhecer que linguagem é toda e qualquer fenômeno de significação e sentido linguagem pra nós não é mais só a partir de agora a linguagem falada e escrita mas a fotografia é uma linguagem o cinema é uma linguagem a música é uma linguagem a alimentação é uma linguagem a cultura é uma linguagem estamos atravessados por múltiplas linguagens o tempo todo eu poderia dizer que os memes que a Ana trouxe ali configuram há uma linguagem há linguagens ali né então há um fenômeno de linguagem composto da utilização de outras linguagens porque num meme tem imagem e tem texto escrito tem referências a contexto a suposição de contexto e tal né ou seja o meme combina linguagens que lhe antecederam mas combina de modo muito próprio e muito particular muito significativo então poderia dizer que os memes em si configuram já a partir de outras ele próprio eles próprios uma linguagem né e também texto né pessoal como a gente o que eu estou chamando assim o que eu estou chamando a atenção de vocês dizendo daquele modo que eu disse é que assim como linguagem texto também a partir de de hoje nessa cadeira não é só texto escrito eu poderia dizer que o modo como eu estou vestido aqui é um texto o meu o meu corte de cabelo é um texto o modo como vocês a decoração do meu quarto que vocês estão enxergando aí é um texto que fala coisas sobre mim vocês estão vendo que tem um um contrabaixo ali genine da década de 80 atrás de mim tem um contrabaixo vermelho ali tem algumas coisas que vocês podem ver numa prateleira aqui atrás de mim e que essa disposição desses objetos no meu espaço privado constitui um texto então texto dentro da semiótica assim como linguagem é qualquer conjunto de signos que possa produzir sentido pra alguém tá mais algum comentário Dani Pedro Eduarda Laura Igreine Ana Luisa Amanda Vitor Igor mais alguém que queira fazer um comentário Nicole Letícia Júlia Laísa algum comentário algum comentário algum comentário só pra gente poder seguir aqui não senhor tá tudo certo pode seguir não tá muito quem é que tá falando Igreine não tá muito tá dando assim tá indo bem não tá muito rápido muito muito tô sendo claro não tá muito pesado assim o que que eles fazem o conteúdo é um pouquinho denso né eu acho que quando a gente se matricula na nossa cadeira a gente já espera isso então tá conforme previsto mas tá mas não tá assustadoramente ou intransponivelmente assim não né não tá denso nesse ponto de travar assim tá dando pra acompanhar tá beleza sua explicação tá sendo clara obrigada tá beleza então Pedro você quer comentar alguma coisa Pedro abra sua câmera aí se quiser eu concordo com a Igreine tá tá pesado é é um conteúdo pesado né é difícil de absorver de vez em quando mas tudo certo mas assim pessoal então olha só justamente por isso preciso que vocês me puxem a orelha assim pra mim poder ir graduando também né essa caminhada assim nesse retorno que é fundamental e que vocês possam me dar tá então Ana tu que tá me ajudando aqui com as lâminas vamos dar uma uma avançadinha um pouco assim tá então beleza aqui ó volta 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 aí tá aí aí então assim é assim que tá o nosso programa tá pessoal a gente vai falar a gente vai falar do Percy a gente já tá falando um pouquinho mais do Percy agora só que a gente vai falar do Percy lido pela Santa Ela tá que tá aqui embaixo na mesma fileira porque os textos do Percy propriamente ele era um homem do final do século XIX né ele não tem ele escreveu muito em vida mas tem pouca coisa acho que tem dois ou três livros dele traduzidos para o português no Brasil tá e são textos muito muito filosóficos assim é uma é uma discussão para filósofo mesmo então num espaço como esse assim de que a gente tá se aproximando desses autores é uma é mais interessante ir nos comentadores deles os caras que estudaram esses autores e que já estão mais escolados nesse processo assim de traduzi-los para um público leigo para um público de cem anos depois né do que eles escreveram né em relação a data em que eles mais até né do que eles escreveram então a gente vai estar aqui voltando para esse escrito aí da da Santaella o que é semiótica né no caso do Saussure a gente vai trabalhar com não também com textos do próprio Saussure mas com o Saussure lido pelo Roland Barthes o Roland Barthes esse autor extremamente importante para a área da comunicação o Barthes é genial pessoal tá leiam o que puderem do Roland Barthes o Barthes tem um livro clássico sobre fotografia chamado A Câmara Clara é um autor que morre em 1980 é um dos principais semioticistas franceses né na linha essa da semiologia vocês vão ter que se acostumar assim que quando eu me refiro a semiótica francesa que é essa do Saussure do cara que tá aqui no meio eu chamo isso é uma convenção assim quando a gente se referir a semiótica francesa a gente chama de semiologia para especificar um pouco mais assim chamando de semiologia a semiótica francesa do Saussure então o Barthes é um semiólogo a rigor ou talvez um dos principais semiólogos da segunda da segunda metade do século passado era um escritor também então e ele escreveu um livro chamado elementos de semiologia onde ele resenha praticamente a obra do Saussure e o Barthes ficou muito famoso por causa desse livro e ele também ajudou assim como nenhum outro a divulgar o trabalho do Saussure que havia ficado perdido um outro dado curioso aí é o seguinte tanto o Percy quanto o Saussure o Percy morre em 1914 e o Saussure em 1913 mas a obra deles fica perdida eles não eles não são caras que tiveram sucesso em vida na universidade nem o Percy nem o Saussure foram autores reconhecidos em vida mas o curioso isso talvez seja um sintoma também daquela sensibilidade que eu deles que eu atribuo a eles digamos que eram caras que estavam de certa maneira embora não tratando diretamente da mídia estavam antevendo já a emergência das linguagens no mundo provocada pela emergência das mídias e essas teorias que eles deixaram quando morrem só se tornam relevantes 50 anos depois da morte de cada um deles então repara o Percy morre em 1914 e só se começa a descobrir a obra do Percy nos Estados Unidos da década de 50 50 e 60 e a mesma coisa acontece com o Saussure ele morre em 1913 deixa um livro escrito lá o livro cai em esquecimento ele mesmo cai em esquecimento e aí lá nos anos 60 surge o Roland Barthes falando sobre aquele livro e aí o Barthes escreve uma resenha que é um livro também chamado Elementos de Semiologia onde basicamente Roland Barthes no seu livro fala sobre o livro do Saussure e esse livro do Roland Barthes desencadeia na França uma onda de recuperação do trabalho do Saussure que havia ficado perdido e esquecido por cerca de 50 anos então é como se tivesse acontecido o seguinte pessoal a obra desses caras ficou esperando amadurecer uma sociedade da mídia eu estou dizendo isso a título da hipótese tá é como se fosse assim os caras deixaram lá a sua semiótica e a sua semiologia prontas mas essas teorias só ganharam pertinência mais pertinência 50 anos depois no contexto de uma sociedade povoada pelos meios de comunicação de massa onde os fenômenos de linguagem saltavam mais aos olhos se faziam mais incômodos e sensíveis vamos dizer assim tá então tem um elemento histórico aí também importante eu vou falar um pouco mais sobre isso depois do nosso intervalo agora que eu me dei conta que já é mais de 8 horas tá correto? tá então vamos fazer um a gente não passa das 9 e meia tá nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos 10 minutos pra dar um pulinho no banheiro tomar uma água aí a gente retoma eu dou um encaminhamento então pra fechar essa parte a outra professora aqui é Irene Machado é também uma professora da PUC de São Paulo ela participa do grupo que a gente tem teve eventos do nosso grupo aí na URGS o ano passado né então ah o Alexandre o professor Alexandre da Fabico ele tinha feito o pós-doc dele o ano passado não em 2000 entre metade de 2000 e metade de 2001 na PUC de São Paulo com a Santa Ela tá então o pós-doc do Alexandre foi a tutora do pós-doc do Alexandre foi a Lúcia Santa Ela que a gente vai estar lendo um texto dela aqui e o Alexandre pessoal era um cara que transitava por todos esses autores aqui né então o Alexandre era muito voltado a base do pensamento do Alexandre era a semiótica pirciana mas ele dialogava assim o Alexandre ao longo dos últimos 10 anos do trabalho dele estava desenvolvendo o que ele chamava de uma semiótica crítica e era uma semiótica capaz de aglutinar assim de colocar intenção em convergência todas essas matrizes essas principais matrizes e ainda outras assim do pensamento semiótico tinha alguns preceitos mais definidores e tal ele deixou um livro que foi escrito com alguns alunos assim chamado semiótica crítica e materialidades da comunicação é muito bom o livro mas é bastante denso assim e é um esforço que o Alexandre vinha fazendo ao longo dos últimos anos de vida de formular o que ele chamava de uma semiótica crítica que era uma semiótica então que aglutinasse aspectos que filtrasse que cruzasse um pouco ou que funcionasse como um ponto de convergência assim de coisas propostas por essas três tradições aqui que a gente está montando aqui no quadro tá e a Irene Machado é uma professora que escreveu um livro no começo dos anos 2000 um livro se chama Escola de Semiótica e é todo sobre a semiótica da cultura ou a semiótica russa do Yuri Lothman esse evento que vai acontecer agora em 2022 alusivo ao centenário do nascimento do Lothman ela é uma das organizadoras que concebe lidera assim a organização do evento então basicamente esse é o assim a gente está demarcando o terreno do nosso conteúdo pode dar um pulinho para a próxima lâmina faz favor aqui é só para então colocar a figura também do Humberto Eco o Rolando Bartes aqui em cima Humberto Eco de óculos e cap e no meio o Gilles Deleuze que também são esses três também são semioticistas super renomados e que constituíram também repara que eu coloquei o Bartes aqui de novo porque assim o Bartes assim como foi um comentador da semiótica francesa ele tem a sua própria semiótica sua própria contribuição pessoal dele Rolando Bartes aos estudos semióticos então o Bartes não foi só um comentador e um divulgador mas ele também deixou o seu próprio legado e também esses outros dois autores super importantes então aqui nessa lâmina a gente tem três eles não são o Deleuze eu posso dizer que é um filósofo mas os três são semioticistas o Bartes era o Humberto Eco é um semioticista escritor um teórico da comunicação também Humberto Eco e o Bartes é um teórico da fotografia um semioticista da imagem a gente poderia dizer basicamente e o Gilles Deleuze numa confluência ali entre clínica psicanalítica e semiótica pierciana só para a gente ter referências e aqui pessoal com esses três a gente está falando de três caras já dos anos 60 e que ficam na ativa o Bartes morre em 1980 Humberto Eco morreu eu não me lembro não me recordo que ano morreu o Deleuze acho que é por volta dos anos 80 também Humberto Eco morreu por volta de dois mil e pouco 2016 eu acho que o Eco morreu então o Eco sem dúvida era talvez assim talvez tenha sido o principal intelectual ali nas primeiras décadas desse século é o Humberto Eco e ele vindo representando toda uma tradição dos estudos semióticos que vem lá então desde a década de 50 no mundo porque o que acontece é isso embora a semiótica raiz e a semiologia raiz tenham sido formuladas até os anos 1910 1913 1914 que é a data em que os seus criadores morrem elas só se tornam pujantes no mundo a partir dos anos 50 então tanto a semiótica raiz quanto a semiologia raiz só de estampa sim ela só vem a público só ganham a vitrine no mundo universitário assim a partir do final da década de 50 pelas mãos desses caras tá então é muito curioso que a semiótica raiz tenha hibernado e que a semiologia raiz tenha hibernado durante cinco décadas só se mostrando útil e eficaz e instrumental e pertinente cinco décadas depois cinco anos depois já no contexto mesmo de uma sociedade midiática de uma sociedade da comunicação de massa vamos ficar por aqui por enquanto a gente faz um intervalinho porque depois eu vou começar eu achei assim pessoal que a minha fala agora ela ficou muito teórica não tinha tava pensando muito mais em descrever coisas que a gente vai ver aqui daqui pra frente agora depois do intervalo mas o que a gente vai fazer depois do intervalo eu achei que a gente ia levar toda a aula fazendo então a gente veio até aqui e eu ainda não entrei naquilo que eu tinha programado como sendo o principal ponto da nossa aula de hoje entendeu então eu fico assim um pouco eu preciso muito vê-los e tendo esse retorno se a gente estivesse em sala de aula presencialmente isso aí ia ter uma dinâmica essa então não se acanhem de falar de me interromper por favor Ana, você? é qual é a ideia pra depois do intervalo? vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutinhos agora quero dar um pulo no banheiro ali tô com sede também fico falando muito e depois eu só vou a gente fica em cima das lâminas se tu tiver cansada eu posso pedir pra outra pessoa me ajudar ah não é que eu entendi que tu ia fazer aquilo que tu tinha falado da gente pegar coisas e ficar analisando pode ser também entendeu? pode ser também vai depender de como a gente for conversando não sei se o Juliano pode ah eu teria que mandar pro Juliano não mas eu posso ficar no slide não tem problema pode ficar tá beleza vamos fazer um intervalinho tá pessoal 5 ou 10 minutos assim pra gente tomar uma água depois eu volto são 24 lâminas ali ó a gente não tá nem na quinta chegamos ainda e as outras ficam muito mais legal dá muito mais coisa pra falar tá mas vamos fazer um intervalinho agora a gente já volta beleza tá e aí a gente já volta Obrigado. E a poesia concreta, sim, em relação com esse espírito, ou em decorrência desse espírito modernizador, se propõe a fazer experimentações formais, consideradas muito radicais para a época. Então, Ana, dá um pulinho nas páginas aí. Pode pular mais algumas. Eu vou te dizer, tem uma que tem um poema chamado Beba Coca-Cola. Ah, esse aqui, esse poema aqui. Então, reparem vocês, pessoal, que esse é um dos poemas concretos. Esse aqui, eu acho que eu não me lembro agora, quem dos três é exatamente o autor desse poema. Eu vou ler o poema para vocês. O poema diz assim, se alguém puder conferir para mim aí a autoria e o ano, exatamente, eu suponho que seja alguma coisa ali nos anos 60, eu acho que é do Décio Pinhatari. Acho que vocês podem achar facilmente no Google isso. É do Décio, a Amanda confirmou para mim ali, o ano, provavelmente, 57, olha só. Então, olha como é radical esse poema. Ele é um poema do final da década de 50. O poema diz assim, Beba Coca-Cola. Beba Cola. Beba Coca. Opa, desculpa, errei. Errei, errei, errei. Errei. Vou começar de novo. Diz assim, Beba Coca-Cola. Baby cola. Beba Coca. Baby cola caco. Caco. Cola. Cloaca. Tá? Esse é um poema. Ou seja, quer dizer, pelo menos, pessoal, era alguma coisa que aqueles caras diziam ser um poema. Tá? Então, pensem vocês no que é o impacto disso. Aparecem três caras em torno de 20 e poucos anos na USP, nos eventos literários, nas páginas da Folha de São Paulo do final da década de 50, defendendo o valor e a função poética de um texto como esse que vocês estão vendo aí. tá? Hoje, isso pra nós parece um brinquedo de criança, assim. Parece uma peça publicitária, talvez. Ou parece muito mais alguma coisa do campo do design, das artes gráficas, da diagramação de uma revista qualquer, de um fanzine, de uma coisa assim, do que propriamente algo pertencente àquele universo da literatura, do livro. Né? A própria ideia de ler esse poema ou de recitá-lo é meio embaraçosa, assim. Ela parece um pouco esdrúxula, a leitura desse poema. tá? Porque o que que tá acontecendo, assim, eu não tô acompanhando o chat ali, tá? Mas eu vi que a Ana comentou alguma coisa. Pode ser tanto Baby, tipo Baby, quanto Baby, exatamente, de Babar, né? Então tá. É do 10, de 57. Então, assim, o que que esses caras eles começam a propor e defender como como forma poética de que a poesia precisa romper com a métrica e com o verso canônicos, até então, na poesia do Drummond de Andrade, na poesia que se entendia como a grande tradição, assim, do verso rimado, do verso num estilo, como se diz, numericamente estruturado, né? De tantos em tantos com as rimas. Enfim, teriam aí toda uma uma tradição da poesia, inclusive do ponto de vista dos temas da poesia, que esses caras estão mandando estão tentando romper com isso. Então, o tema poético por excelência aqui para eles está longe de ser um relacionamento amoroso, né? O tema dessa poesia, se a gente aceitar que isso aqui é uma poesia, é um produto do consumo, produto banal do consumo, mas Coca-Cola. Eles estão falando de Coca-Cola. Imagina tu falar de Coca-Cola num poema. Para nós, hoje, isso pode ser banal, mas a gente tem que pensar que isso está acontecendo 70 anos atrás. 60 anos atrás. Tá? Então, esses caras começam a formular um projeto poético que entendia que tinha que do ponto de vista temático colar-se na indústria de consumo, aproximar-se muito, a poesia precisaria se aproximar muito da propaganda, do design, dos produtos de consumo da época de uma sociedade de massa. Por um lado, isso seria uma característica. E, por outro lado, pessoal, eles entendem que tem que romper formalmente, eles têm que instaurar um novo conjunto de explorações formais no âmbito da linguagem. Para muito além da métrica e da rima. Da métrica e da rima. Para muito além disso. Seria uma outra característica. E uma outra coisa ainda, e que talvez justifique o próprio rótulo com o qual esse movimento estético se definiu, eles diziam que o poeta precisaria dar conta da materialidade da palavra. Então, esse poema aqui, se a gente aceitar que isso aqui é um poema, isso foi aceito como um poema pela tradição que isso produziu, o modo como isso foi sendo incorporado na história da literatura brasileira, mas reparem vocês que esse poema está sob um fundo vermelho. Não é? Então, a página desse poema não é uma página qualquer, a cor da página vira um elemento a ser incorporado pelo poema. Isso faz sentido, pessoal, para vocês? Então, reparem assim, esse poeta aqui, ele usa a cor da página como um elemento de composição do poema. por quê? Porque aqueles caras da poesia concreta achavam que o poeta tem que mexer com a materialidade da poesia. Então, é legítimo, eles passam a defender, que seria legítimo para eles dominarem os processos gráficos e tipográficos, inclusive, de composição de um poema. Então, reparem assim, o próprio tipo escolhido para a letra é parte da poesia. Então, a poesia não é mais questão abstrata, mas ela é uma questão concreta. Ou seja, o poeta, para eles, precisa se tornar alguém que mexe na materialidade da palavra, na materialidade da poesia, na materialidade do suporte da palavra, na materialidade do livro, na materialidade da página, e que precisa usar esse jogo, esses elementos todos, como parte do jogo poético, como parte legítima do jogo de composição poética. não é? Então, assim, se eu perguntasse para vocês do que que trata esse poema, o que que vocês me diriam? Igor? Qual é o tema? Qual é o assunto do poema? Dani? Ajuda, por favor. Coca-Cola, eu não sei qual resposta exatamente que você quer, mas sim, ele trata disso tanto no, que nem tu falou, tanto no conteúdo quanto na estética, né? Sim, sim, opiniões de outras pessoas, como é que está o teu áudio aí, Juliano. Eita, não deu ainda. Tá, mas está bem. Eduarda, só vou passar aqui, Vitor, Pedro, Ana Luísa, Letícia, Amanda, Aline, Nicole, Caroline, por favor. O que lhes parece? Qual é o tema do poema, assim, para vocês? Isso é um poema, não é? Por que que é? Por que que não seria? Por que que seria? Como vem, assim, como, enfim, mas é isso que o Igor comentou, é como se esse poema está descrevendo uma natureza que não é mais essa natureza romântica, idílica, de um mundo, de um sujeito apaixonado, num universo do interior, de uma cidade do interior, ou num universo rural, né? Mas ele está descrevendo esse poema aqui, a sociedade de consumo. Ele está descrevendo um produto tipicamente de consumo massivo, popular, de massa da época. Uma garrafa de Coca-Cola. Ana? Eu, eu, tipo assim, eu sinto lendo esse poema que parece que ele desconstrói, ele começa, começa, né, com essa frase no modo empírico, né? Que nem uma propaganda, que nem, de fato, uma publicidade, pra desconstruir essa frase em diversos níveis, assim, que começam a tomar um rumo, tipo, a palavra cloaca é uma palavra que invoca um sentimento meio de, pra mim, pelo menos, nojeira, né? Porque cloaca é o buraco da galinha e do peixe que tu transa, que sai tudo lá. Então, é meio como se ele tivesse, tipo assim, tu pega um anúncio que começaram a surgir naquela época, né? Tu começa a andar por todo lugar, tem um anúncio e desconstruir isso em várias camadas até chegar nesse sentimento de desconforto e de caos, né? Propriamente. Exatamente. Acho que tem aí uma coisa, assim, de evocar o consumo, né? O descarte de um produto de consumo, o próprio consumo, começa com beba, termina com cloaca, né? Tem cola, caco, caco, cola. Tem essa desconstrução, ela está ali, dita em palavras, né? Mas ela está dita também na própria mancha gráfica, visual do poema, assim. Então, essa fragmentação que a gente está referindo aqui, que a gente encontra ela dita em palavras, ela se manifesta também nesses vazios que vão aparecendo na mancha visual aqui do poema, né? Nessas palavras que somem aqui, ó. Então, isso tudo pode ser entendido. Professor, tem alguém falando, mas acho que tu não está conseguindo ouvir porque está baixo o áudio. Ah, desculpa aí. Por que será que está baixinho? Vocês estão me ouvindo melhor? Quem é? Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim. Por que será que está baixinho? Está muito baixo? Agora está bem. Não, eu ia dizer que quando tu lê o baby cola, né? Eu li babi cola. E aí, é sempre um movimento de, tipo, lendo babi, é sempre, tipo, um... As palavras vão se opondo, assim, né? Então, tipo, tem beba, Coca-Cola e aí é o contrário. O contrário de beber seria babar. E aí a gente tem esses espaços também. Então, é sempre, tipo, os opostos, assim, sabe? E aí eu ia falar isso dos espaços também e entre as sílabas, né? Então, o que era Coca vira caco. Sim. E, enfim, achei esse movimento de trocar as coisas, assim, sabe? De, tipo, tirar e pôr e consumir e não consumir. E, enfim. Sim, muito legal, Lene. É isso aí mesmo. Esse babi pode ser... Eu falei baby, né? Mas pode ser babar também. Eu acho que isso é intencional. Esse duplo... Essa polissemia, vamos dizer assim. Esse sentido polissêmico aí, né? Esses vazios aqui. Essas palavras que faltam. Elas passam a fazer sentido também no conjunto. Todo, né? Que é estruturado, assim. A cor. A cor vermelha. A cor. O tipo branco da letra, né? Tudo isso, assim, muito convergente, né, pessoal? E tudo isso muito organizado. No sentido, assim, de... O Rodrigo tá falando ali do espaçamento entre as letras. Também interessante, exatamente. Então, reparem vocês como estão sendo utilizados aqui pra produção desse poema um conjunto de elementos que não são usuais, assim. A gente tá na década... A gente tá no final da década de 50. Tá? Então, o poeta, ele tá manifestando aqui um tipo de consciência que eu diria que é mais semiótica do que poética. Tá? Então, isso que é interessante da gente salientar. E é isso que eu tô querendo instigar e estimular em vocês, assim. Né? Que é essa consciência semiótica. O que que eu tô querendo chamar com isso? A consciência pra desnaturalizar o uso da linguagem. E que a gente possa pensar a linguagem em si. Na sua forma. Independentemente do conteúdo poético. Né? Independentemente do conteúdo poético. E independentemente de certos padrões da poesia letrada que se tinha até então. Tá? E aqui, pessoal, começa a emergir na literatura brasileira uma consciência semiótica. tá? E reparem vocês, assim, que a gente tem aqui um poema que traduz em verso o próprio logotipo da Coca-Cola. Tá? Vocês lembram aquele logotipo da Coca-Cola que é só o vermelho e uma ondinha vermelha e uma ondinha branca, assim? Se vocês forem procurar no Google aí, vocês vão achar. Né? Então, talvez alguém possa procurar aí, achar e compartilhar aqui com a gente pra gente comparar. Mas, há uma sucessão de versões do logotipo da Coca-Cola e uma... Coloca aí, coloca aí, eu acho que a gente consegue achar. Ó, aqui apareceram agora, tá todo mundo vendo aqui. Se a gente for mexer nesse logotipo aqui, ou a gente for passando, pode ir passeando aí. Tá? A gente vai achar uma versão que é só... Ali já começou a aparecer aquela onda branca, ó. Aqui vocês estão vendo já a onda. A onda branca do logotipo. Mas tem uma versão do logotipo que é só a onda. Que é só o vermelho e a onda. Tá? A gente vai encontrar isso em algum momento. Mas, de todo modo, vocês já estão vendo a onda aí. Tá? Então, é como se aquele poema concreto ali tivesse se apresentando como um logo. Tu repara? É como se... Pô, mas só um pouquinho. Um logotipo pode ser um poema? Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é que tem aqui um poema, algo que é feito como poema, que circula no âmbito formalmente, assim, é tido, é aceito como uma experimentação poética. Mas é um poema que produz uma imagem de um logotipo de um produto de consumo. De um logotipo de uma marca. Então, é um poema aqui embaixo, preto, aqui a gente tem essa onda. Coca-Cola Zero, vocês estão vendo aqui embaixo? Tem essa onda aqui. Tem uma versão desse logotipo que é vermelho, com aquele vermelho lá e a onda em branco. Então, a gente vê esse vermelho com essa onda branca, a gente já pensa em Coca-Cola. Mas o curioso aqui, pessoal, é esse lugar onde o poeta se coloca. Sendo capturado assim, por um logo. Ora, onde já se viu? fazer uma poesia que retrata um logo, que fala sobre uma marca, sobre um produto de consumo e tal. Hoje em dia, hoje de tarde, eu estava lendo sobre isso para trazer para vocês, separar algumas imagens. E aí, eu achei esse livro aqui, que é um livro do Filadelfo Menezes, que é um cara que também atuou nesse campo da poesia concreta da época. E ele fala aqui sobre a repercussão de uma exposição, de uma primeira exposição dos poemas concretos em São Paulo em 1957. Saiu uma matéria na página da revista O Cruzeiro da época, de março, falando sobre uma exposição que houve lá com esses poemas e tal, tal, tal. Aí lá foi o Manuel Bandeira ver os versos. O Manuel Bandeira depois tentou escrever coisas com essa lógica e tal. Mas ele comenta aqui que um cara chamado Ledo Ivo e um outro escritor chamado Olegário Mariano da Academia Brasileira de Letras comentaram nessa revista O Cruzeiro da época, dizendo assim, é coisa de débeis mentais, disse um deles. E o outro disse, o que falta essa gente é um bom curso primário? Só para a gente ter uma ideia de como foi a repercussão, a má repercussão disso num primeiro momento. Porque isso era muito radical e era muito vanguardista para a época. Esse tipo de experimentação e de consciência sígnica, de consciência da linguagem que esses caras estão tentando abrir e fazer proliferar na época. Então, tanto falar sobre um produto de consumo, mas também mais do que falar sobre esse produto de consumo, no caso a Coca-Cola, representá-lo em si mesmo. Reparem vocês que é como se esse poema aqui, mais do que descrever a Coca-Cola ou descrever o processo de consumo da Coca-Cola na sua fisiologia que bebe e cloaca, tá? Então, mais do que descrever o processo de consumo e falar sobre um objeto de consumo da cultura pop, exemplar também da cultura pop da época, mais do que falar sobre isso, eles estão fazendo um poema que é a própria imagem daquilo que representa. Então, o que eu queria, assim, que vocês reconhecessem junto comigo, que o poema é uma imagem da Coca-Cola, mais do que falar sobre ela. Vocês concordam comigo? Que esse poema incorpora em si mesmo o próprio rótulo da Coca-Cola? Sim ou não? Alguém concorde comigo? Eu acho que aí, professor, a gente chega na questão de se foi bem executado ou não, né? Por causa que, como tu falou, esse poema acaba caindo nessa questão de ser uma obra de design, enfim, e hoje em dia a gente já desenvolveu um olhar muito mais crítico para esse tipo de poesia, né? Na época, eu devo concordar que os caras deviam estar mirando em várias coisas, em falar da Coca-Cola, em usar o vermelho, que é da Coca-Cola, sei lá o que. Por exemplo, tem uma mulher que faz poesia, que é muito parecida com isso, que é aquela rupi alguma coisa, que é uma poesia que é só uma palavra solta, assim, e tem um desenhinho, e eu acho que essa vibe, assim, eu acho que já está meio esgotada, esse negócio da poesia dessa maneira, mas eu acho que na época devia realmente ter sido um negócio super... Exatamente, exatamente. A gente está falando aqui de metade da década de 50, mais de 50 anos isso, né? Hoje, a gente tem um nível de familiaridade com esse tipo de expressão, assim, que é total. Hoje, há décadas já, isso se tornou banal hoje em dia, né? Mas, de todo modo, pessoal, o que eu quero salientar é que são, é nesse momento, assim, na década de 50 do Brasil, com essas brincadeiras, com essas experimentações gráficas e visuais e poéticas, que vai começar a se instalar entre nós um primeiro pensamento semiótico, a partir do campo da literatura, né? Como é que é o nome? Rupi Kaur, é isso? Então, depois a gente pode... Rupi Kaur, acho que fala. Rupi Kaur, né? Então, depois a gente pode ver também alguma coisa, assim, porque é legal, assim, a gente vê como isso veio se desdobrando no tempo, né? Como isso veio se desdobrando. Essa matriz da poesia concreta, ela se desdobrou muito, isso se desdobra para a música popular, não é à toa que eu mostrei ali o Caetano Veloso, para a área da videoarte, da computer arte, do videoclipe. A MTV, as vinhetas da MTV, na década de 90, eram muito devedoras dessa tradição gráfico, visual e magética, criada pela poesia concreta paulista, a partir da década de 50, né? Daqueles três caras, pessoal, que foram os fundadores, assim, da poesia concreta, dá para pular aí, Ana, mais lá para, bem lá para frente, tá? Aqui tem outros poemas deles, depois eu posso falar sobre cada um, dá para ir mais para frente, mas dá para ir também, mais, 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 aí, mais, mais, aí, aí, ó, o único dos três caras que está está vivo é o Augusto de Campos, hoje, hoje, a gente poderia estar lá assistindo, ele deram esse título de doutor honoris causa para ele, lá na Federal Fluminense, né? As duas da, ah, não, as duas da tarde. Então, o Augusto de Campos está vivo ainda e ele está fazendo seus poemas concretos no Instagram, aí, pode baixar mais que a gente vai ver alguns poemas dele, tá a página dele, vocês podem seguir o cara e tal, tá lá, ele deve ter uns 80 anos, eu acho, hoje em dia, se ele é de 32, ele deve estar com 90 anos. E aqui tem alguns poemas que ele está fazendo no Instagram, mais ou menos na mesma, no mesmo jogo, assim, jogando com a letra, né? Jogando com a materialidade da letra, com a cor, com a tipografia, com a irregularidade da linha, com, tu entende? Os elementos que ele traz para a produção, não, não, isso aqui não, que ele traz, assim, para a produção do seu trabalho poético, são esses instrumentos, assim, do diagramador, do design gráfico, entende? Então, eles foram muito importantes, tá? afirmar aqueles caras. Não só, assim, porque eles abriram essa pauta aí, ou essa frente, no campo da criação, no campo da literatura, e no campo da criação artística, digamos assim, não só por isso, mas também, pessoal, porque eles levaram muito pau, como vocês viram, assim, levaram, foram muito criticados, obviamente, pelo, difícil é quebrar o establishment, literário, paulistano, conservador, culturalmente, assim, desse período, e tudo mais, né? Só que, um dos modos que eles encontraram para vencer, sustentar, o que eles faziam, defender o que eles faziam, foi achando uma teoria, que lhe permitisse defender essas lógicas. E a teoria que eles encontraram foi justamente, assim, a semiótica pierciana. Então, os caras se viram, ao mesmo tempo que eles estão criando os poemas concretos, eles estão formulando um pensamento que desse base, suporte, que tornasse defensável, teoricamente, esse tipo de experiência que era tão revolucionária lá na época. E esse pensamento é justamente a teoria semiótica, que vai lhes dar instrumentos, assim, para defender a legitimidade do uso da cor na poesia. E defender essa possibilidade que uma palavra é também ao mesmo tempo uma imagem. Dá para entender assim? Vamos pular, vamos voltar aqui, Ana, por favor, algumas páginas atrás, tá? Pode voltar mais, assim, mais um pouco, acho que mais umas duas aí, talvez, mais, 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 volta um pouquinho mais. Aí, aqui, esse poema, esse poema é um poema de 42, de um italiano que antecedeu os paulistas, concretistas, e esse poema se chama Bomba Bimba, tá? e o poema diz assim, ele está escrito em italiano, Bimba quer dizer menina, numa gíria, é como se fosse uma cortela de bambino, tá? Em italiano, o poema diz Bala Bimba Bomba Bala Bela Bimba Bomba Bela Bimba Bala Bomba Bela Bomba é bomba e Bela é Bela e Bimba é menina, tá? Só que tem essa forma como o poema está grafado aqui em cima, ó, Bimba Bomba como se tivesse uma explosão, como se fosse a imagem de uma explosão, tá? Então, é claro que os poetas concretas paulistas da década de 50 não tiraram a poesia concreta do nada. Experiências como essa aqui, ou seja, experiências que lhes antecederam, haviam várias, mas entre si meio soltas, assim, ah, esse poema aqui de um poeta italiano, experiências do Machado de Assis lá na literatura, experiências de outros caras, do Lewis Carroll, por exemplo, anos atrás ainda. O que que os poetas concretos paulistas fazem? Eles meio começam a perceber essas coisas que estavam dispersas e eles organizam essas coisas dispersas antes deles como o núcleo de um projeto estético novo. Né? E nesse núcleo, pessoal, está essa ideia de que a palavra, antes de ser uma palavra, ela é também uma imagem ou de que eu posso produzir imagens com palavras, não só imagens metafóricas, imagens mentais, mas que eu posso produzir imagens mesmo, imagens gráficas. eu posso grafar as palavras de modo que as palavras, além de referir as coisas que elas referem enquanto palavra, possam referir a essas coisas também enquanto imagem. Tá? Não sei se foi claro, mas eles estão tentando mostrar assim, a palavra refere as coisas não só enquanto palavra que é mas ela pode referir as coisas também enquanto imagem que ela pode ser. Né? Então aqui, ó, essas palavras bomba e bimba elas estão dispostas na página de modo a reproduzir a imagem de uma explosão em ato. então essa dispersão das letras ao redor do m comum aqui das palavras bimba e bomba indica, produz graficamente, sensorialmente para nós, produz esteticamente a impressão de uma bomba explodindo, dos estilhaços de uma bomba, como se fosse o desenho de uma explosão. tá? Então, os poetas concretos vão, como é que eu vou dizer, filtrando, acumulando essas experiências que lhes antecederam na história da literatura e vão se dando conta de que é possível nuclear um movimento artístico novo a partir daquelas experiências que foram dadas dispersamente lá atrás antes deles. Então, aí surge a poesia concreta. Uma ideia meio metalinguística, diz a Ana. Exatamente. Essa consciência semiótica é uma consciência metalinguística. Porque tem aqui uma linguagem se dobrando sobre outra linguagem. Tem a linguagem verbal virando linguagem visual. Então, tem alguma coisa que é ao mesmo tempo verbal e visual. Então, tem um poema aqui que se dobra sobre si mesmo e nesse processo de dobrar-se sobre si mesmo, ele se transforma de verbal em visual e volta a ser verbal e volta a ser visual. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo e o visual se remetendo ao visual. Então, isso se torna, minha gente, uma espécie de núcleo estruturador de um projeto poético da poesia concreta. Eu tenho aqui nove e dez, eu não quero passar das nove e meia para não cansar muito vocês, mas eu trouxe uma série de outros casos para a gente olhar. minha ideia inicial era que a gente pudesse só ficar vendo esses poemas e discutindo um pouco esses poemas, brincando um pouco com eles. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar diversidades de coisas. Eu só trouxe alguns mais ilustrativos. Esse aqui é um outro também do próprio Augusto de Campos, se eu não me engano. Acho que sim, é do próprio Augusto de Campos. o título do poema é Dias, Dias, Dias. E tem uma ideia meio de produzir um caos. Sabe essas conversas cruzadas que a gente ouve quando caminha na rua, numa grande cidade, numa grande metrópole? E também é um pouco essa experiência do cotidiano de uma grande metrópole, que é esse cotidiano povoado de apelos publicitários, de outdoors, de carros, de coisas que não fazem sentido, de barulhos, de murmúrios, de línguas cruzadas. Então, um pouco essa experiência, essa carga sensorial que a gente tem numa grande cidade, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê à nossa frente, das cores que nos assolam, uma experiência de alguém que caminha no centro de Porto Alegre, por exemplo, ou de qualquer grande cidade europeia, desde o início do século passado. Então, é como se o poema estivesse traduzindo essa sobrecarga, que é uma sobrecarga de frases fragmentadas, cortadas, de línguas cruzadas, de cores, de um pouco esse caos sensorial, assim, no qual a gente vive. Então, repara que o poema, ele mais do que falar sobre, ele reproduz em si próprio esse caos. Ele não está explicando o caos, ele não está falando sobre o caos, mas o poema, ele é o caos sobre o qual ele fala. Ele próprio se apresenta como o caos sobre o qual ele supostamente fala. É como se o poema fosse uma fotografia desse caos. Ele é um poema visual. Parece que ele funciona mais pela pregnância, pela força visual que ele tem, incorporando a cor, palavras que não se completam, que faltam, não tem pontuação, não tem estrutura lógica, não tem racionalidade argumentativa, não tem ordenação sintática. mas o poema, ele é um pouco abstrato, vamos dizer assim, mas ele é a própria representação gráfica do caos a respeito do qual ele tenta falar. E isso é, pessoal, trazer para o âmbito da poesia uma consciência que eu estou dizendo aqui que não é só linguística, é mais do que linguística, é uma consciência semiótica. E, obviamente, tem uma fronteira aqui da poesia com as artes visuais. Então, a poesia, aqui no caso, ela está se aproximando, ela está muito dependente da visualidade, da cor, do espaço da página, do posicionamento das palavras e das letras no espaço gráfico, na mancha gráfica do espaço da página. Então, assim, tem também, está sendo construída aí, como a gente está vendo, uma fronteira da literatura com alguma coisa que não é a literatura, que é aí o campo das artes visuais, da poesia. A poesia está se tornando aqui visual. E é essa consciência, desse trânsito entre a palavra e a visualidade que é interessante da gente ver aflorando. Porque essa é a consciência semiótica. Então, a gente vê essa consciência aqui amadurecendo, brotando nos poemas desses caras, já lá na década de 50. Pode andar um pouquinho, Ano, acho que mais, aqui uma também, essa é bem mais conhecida, que é um poema chamado Pós Tudo, também, eu acho que é do Augusto. Não sei porquê, eu acho que acabou, eu não fiz uma escolha com essa intenção, mas acabei trazendo mais poemas do Augusto de Campos do que dos outros. E vale dizer também, pessoal, que eles têm livros de prosa também, obviamente, de romances, menos experimentais, em todos eles. Mas, enfim, são fases do amadurecimento desses caras. Só deixa eu ler esse aqui, Ano, por favor, esse chamado Pós Tudo. Diz assim, quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós tudo, estudo, mudo. Esse é um poema. E tem um pouco essa vertigem aqui, dessas letras que produzem uma ideia visual assim, de uma vertigem. Ô, professor, olha só, se tu lê assim, aqui no lado, tipo, quis tudo, 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 né? Aí mudar, mudei, agora mudo. Também. Aí depois fica o pós e o ex no centro. Sim. Que loucura, velho. Ótimo. Porque o próprio movimento, né, que eu faço para ler o poema não é mais aquele movimento de cima para baixo, da direita para a esquerda de quem lê um livro. O scanner que eu faço na página com os meus olhos vai mudar também. Então, a própria ideia, cara, assim, tem experimentações que os caras fazem, fizeram, que são muito radicais, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu conseguir explicar aqui para vocês. Um cara que seguiu, assim, é um dos, talvez é um cara que seja, assim, de uma terceira ou quarta geração de, de, da poesia concreta é o Arnaldo Antunes, né, que é aquele cara que é um cara que é músico, hoje em dia, conhecido e tal. Foi dos Titãs nos anos 80. E o Arnaldo Antunes tem vários livros de poesia e os livros dele são nessa tradição. E ele tem um livro, agora não me recordo qual, eu tenho aqui, mas é um livro que tu pega, assim, o livro para ler, tá? Tu pega o livro para ler, tu lê assim, Tu lê o livro assim, de frente para a página, da direita para a esquerda, de cima para baixo, tu lê assim. Só que aí tu pega o livro dele, tem um borrão, assim, na página. Obviamente, esse borrão não é uma falha da gráfica, é intencional. Aí, só com o tempo que eu me dei conta que eu tinha que ler o livro assim, não de frente para a página, mas numa perpendicular, num ângulo tal, aqui. Para mim, enxergar a página assim, não de frente, entendeu? eu não sei se estou conseguindo me explicar, como se eu tivesse que ler, me defrontar com a página não na vertical, a página na vertical, mas a página quase na horizontal, na minha horizontal. Eu tenho que ler o livro assim, para poder enxergar o que está escrito aqui, não assim. Como aqueles anúncios, às vezes, de jogo de futebol que a gente vê, assim. Então, tem anúncios no campo de futebol que é para te ver não no estádio, para te ver na TV. Eles são mais meio que borrados, sabe? Parece borrados no chão, assim. Então, ou seja, ele está mexendo, inclusive, com o formato do livro e com o hábito de leitura, de manuseio do livro. Vocês conseguem me explicar, pessoal? Sim, né? Então, assim, a poesia concreta diz respeito a isso, de mexer com a materialidade da palavra, com a materialidade do livro, com a materialidade do suporte, da materialidade da leitura. Qual é o hábito, qual é o gesto normal da leitura? Vamos mexer com esse gesto. Qual é, como o teu olho lê um poema? Vamos mexer com esse gesto de leitura, com esse movimento normal, normalizado, que o teu olho faz através de uma página. Então, eles estão chamando a atenção para isso, pessoal, esses caras. E a poesia concreta, então, o que está fazendo entre nós? Está deflagrando uma consciência semiótica a partir da literatura. E está colocando, está empurrando a literatura para um espaço de fronteira com outras artes, com as artes plásticas, com as artes gráficas, com a arte do vídeo, com a... com a... com a escultura, eu poderia dizer. Se tem uma materialidade, é quase como se a gente puder precisasse mexer no poema. tá? Pode... Pode... Depois eu posso falar sobre isso mais na semana que vem, tá? Aqui tem uma coisa também que eles... Reparem que está escrito aqui, ó, clichês e não chicletes. Ou seja, mais uma brincadeira com um rótulo, assim, tá? Um dos desdobramentos da poesia concreta é isso aqui que eles chamavam de poema-embalagem. Que a gente pudesse pensar uma embalagem de um produto enquanto um poema ou um poema enquanto uma embalagem de um produto. Aqui tem... Pode pular um pouco que tu vai ver a embalagem como era. Aqui estão os chicletes de hortelã, goma de mascar e aqui está um dos poemas de um deles. Agora não me recordo quem é, né? Mas, tipo, jogando com esses signos, com as cores, com o formato, com o tipo da letra, com a distribuição desses elementos todos no papel, né? Então, o que está se evidenciando aqui para nós, assim, são um conjunto de experiências com a linguagem, né? Que esses caras estão propondo. E com a linguagem nesse sentido, assim, de romper com os usos habituais e de investir num tratamento, assim, mais radical, aí, com a materialidade da palavra e dos elementos gráficos, assim, de que se dispõe para publicar um livro, publicar um poema, o que seja, assim. tem alguns comentários aqui na... A Aline comentou algo, a Ana também, mas, enfim, o que eu queria trazer para hoje, Igor, Eduarda, Laura, Dani, Rodrigo, Juliano, Vitor, Pedro, Isabelle, Carolini, Nicole, Amanda, vocês que aí me ouvem, era isso, a gente tem uns minutinhos, assim, eu gostaria já de... de... de ouvi-los, assim, para a gente encerrar um pouco. Eu tenho aqui 19, 20 e poucos, não quero passar muito das 21 e 30. Amanda. Oi, professor, perdão, eu fui abrir a porta. Diga, não tem problema. Dá para tirar aí, tá, Ana? Ah, Amanda está com problema lá. Eu só queria... Viu, Ana? só para fazer uma homenagem ao... ao teu sobrenome, Catalão. Tu pode buscar um artista para mim aí? Nossa, qual o nome? Esse cara aqui, Juan. Juan Bross. Deixa eu ver esse aqui. Partilhar. Esse cara, então, é um artista catalão, também, da metade do século. E ele vê algumas imagens, assim, do trabalho dele, tá? Ele desenvolveu uma coisa chamada poema-objeto. Tá? Muito mais... Olha só como ele incorporava nos seus poemas-objetos, mesmo. Né? Então, a gente pode... Essa chave aqui, essa algema, por exemplo, ó. Onde? Tem mais aqui para baixo. Aqui. Né? Então, ele está numa fronteira, assim, mas ele está quase no campo da escultura. Tu entende? Tem uma visualidade aí, tem um sentido poético, mas ele está lidando com os objetos mesmo. e... É muito similar ao trabalho do Duchamp, né? Exatamente. Exatamente. O Duchamp, lá no começo do século, com essa incorporação de bens de consumo, já, a gente estava falando aqui há pouco de uma garrafa de Coca-Cola, né? E aqui é isso, né? Só que aqui, o trabalho do Juan... Aqui está, ele nasceu em 19, morreu em 98, teve uma exposição em Porto Alegre, uns anos atrás, sobre o trabalho do Brossa. Tem outros que são muito legais, dá uma circulada aí. Enfim, cara, só para a gente... Ah, essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada escrito poema ali, ó. Tá? Ou seja, ele está incorporando... A gente não sabe mais se isso aí está no campo da escultura, do design, do que, entendeu? Tem uma influência da poesia concreta, da literatura, mas é já alguma outra coisa, assim. Que ele está levando a sério essa ideia da concretude prevista na poesia concreta. No sentido de transcender mesmo o campo da poesia e de propor o que ele chama de poema-objeto. Que é construir uma coisa que seja um poema. isso aqui é muito legal. Esse cadeado atravessando as cartas do baralho. Talvez eu tenha dado um salto muito grande aqui, tá, pessoal? Trazendo agora o Brossa para a discussão. Porque até chegar nessa experiência do Brossa, a gente precisaria passar por um conjunto de outros saltos que foram dando pouco a pouco, a partir da poesia concreta, que torna isso mais razoável. Aqui a gente deu um salto agora. Eu fiz de propósito um salto para trazer um catalão aqui para a nossa discussão. Mas só para mostrar que tem uma linha, evidenciar que tem uma linha de desdobramentos, assim. A poesia concreta, essa lá atrás da década de 50 que a gente viu, foi muito importante porque revoluciona a poesia no Brasil, abre um projeto estético que vai se desdobrar muito de lá para cá, não só no campo poético, mas no campo das artes visuais, no campo da cultura de massa, da música popular, a gente pode ver mais disso na semana que vem. E além do que, é através daqueles três caras que o pensamento semiótico começa a circular entre nós nas universidades brasileiras a partir do final dos anos 60. Porque é através da teoria semiótica que aqueles três caras lá, os irmãos Haroldo, De Campos, Décio, Pinhatari e Augusto de Campos vão defender é usando aquela teoria o pensamento semiótico que eles vão defender o valor poético dessas experimentações que eles estão propondo com a linguagem e para além da linguagem verbal. Tá? Então, assim, agradeço muito a Ana, a todos vocês que acompanharam até aqui. Eu lamento muito não poder vê-los mais, pessoal. Tá? Vamos, se der, pelo menos, para a gente abrir agora as câmeras para fazer uma foto aqui para mim. Eu vou ir controlando a frequência por aqui, tá? Então, assim, é isso. Por hoje é isso. Agradeço aí. Espero que tenha servido, assim, para a gente para a gente ir plantando dúvidas e chamando atenção, assim, para um... para uma certa lógica, para um certo tipo de pensamento sobre a linguagem, assim, que a gente vai tentar sistematizar melhor e organizar melhor aí ao longo do semestre. então fazer um print aqui. Então, então, uma rodada final de comentários, Ana, Igor, vocês que apareceram agora, Rodrigo, Juliano? Juliano? Eu queria só comentar que eu estou gostando do formato que a gente está fazendo que tu passa a parte teórica no começo, mas depois a gente pega alguma coisa para analisar e para, sei lá, materializar, exemplificar, assim, porque ajuda, eu acho, a entender um pouco melhor. Isso aí, valeu, cara. É, vamos tentar ir fazendo isso, mantendo um pouco essa dinâmica, assim, que eu possa apresentar algumas ideias principais e tal e que a gente possa ir se debruçando sobre coisas materiais, assim, concretas, né, que a gente vai mexendo com isso e vai vendo, assim. Eu tinha pensado, tem muito mais coisa para falar, né, pessoal? A poesia concreta é devedora também dos poemas dadaístas, né? Vocês já viram aqueles poemas que se parecem colagens de fanzine, assim, né? Então, aquela aleatoriedade dos poetas dadaístas, tem aquele velho procedimento que é, pega uma revista, tem na tua casa aí, uma revista, corta palavras, títulos, corta os títulos, corta as palavras, os títulos, corta vários, mistura tudo num saco, embaralha, pega o saco, embaralha, vira tudo numa página em branco e cola essas palavras. Isso é um poema. Eu ia pedir para que vocês fizessem isso. faça um poema concreto aí na sua casa, ou melhor, faça primeiro um poema dadaísta. Isso é legal de fazer em conjunto, com os amigos, assim, se reúna, não vou pedir agora, só estou dizendo aqui, mas seria um exercício legal se a gente estivesse em sala de aula e tal para fazer. Cada um traz uma revista na aula tal, vamos recortar, cada um traz uma revista, uma tesoura, recorta os títulos, mistura tudo, bota num saco, atira para cima e vê o que vai aparecer. E aí cola tudo isso, vamos ver o que a gente obteria. O David Bowie tem um disco dele que as letras são meio assim, feitas com esse procedimento. que é um procedimento dadaísta, das vanguardas lá do dadaísmo, no caso, francês, francês ou alemão, agora não me lembro. Tem um movimento dadaísta alemão importante, mas tem o dadaísmo francês junto com o cubismo também. e eram coisas meio entre as artes plásticas e a poesia. Essas experiências do dadaísmo. E o que a poesia concreta vai fazer nos anos 50 é voltar a esse tipo de coisa e tentar focar naquilo e sistematizar aquilo ali. Mas seria um exercício legal a gente poder experimentar fazendo poemas dadaístas num primeiro momento para depois tentar fazer nós mesmos os nossos poemas concretos. Ou então um outro exercício é pegue um verso de uma poesia qualquer, de um poeta que tu gosta, um verso qualquer e desenhe. E vamos ver o que que sairia. O desenho sendo essa tradução semiótica do poema. Não é explicar o poema para mim dizer o que que tu sentiu. Mas desenha o poema. Seria um outro exercício interessante também. De ver que forma. Desenha a mão. Desenha a mão. Mesmo que não saiba desenhar. Mas para ver assim que forma o poema ganharia. Isso é uma outra técnica chamada caligrama. Uma outra técnica de produção poética anterior aos concretistas. Tem um livro de um cara que se chama Caligramas que é um pouco isso. De tentar dar forma gráfica a poemas. A poemas. Então, ou seja, fazendo isso, pessoal, a gente estaria desenvolvendo essa, mexendo assim na, tu entende? Na materialidade da linguagem. Seriam formas da gente experimentar o que é furungar com uma pinça na linguagem. Entendeu? como se a gente fosse fazer um cutucar ali a onça, cutucar o real com uma vara, assim, cutucar a linguagem com uma vara. Seria mais ou menos isso, para a gente ter essa consciência de que a linguagem tem uma materialidade. E muitas vezes o trabalho, principalmente nosso, o trabalho de um semioticista, o trabalho de alguém que faz esse curso que a gente está fazendo aqui, é ser capaz de atuar nesse plano e de detonar a linguagem a partir daí dessas experiências, dessa consciência, dessa radicalidade e fazer estourar o sentido, muitas vezes dinamitando por dentro a linguagem, fazendo ela explodir por dentro, como aquele poema que diz lá pomba bela bimba. Como a gente viu ali. Então, é assim, me corrijam, me acalmem, caso as aulas possam ir ficando muito assim, eu gosto muito dessas discussões e às vezes posso me perder o tempo, me exaltar ou dar passos além da conta, assim, né? Então, você tem essa incumbência de tentar me travar e de me manter os pés no chão e meio ir me controlando um pouco, assim, me ajudando em encontrar esse tom legal para a gente discutir. Tá, pessoal? Então, ficamos por aqui, está no ar aí esse compromisso de ler o livrinho da Santa Ela, o que é a semiótica, tá? Imagino que semana que vem a gente consiga entrar um pouco mais na teoria, agora, uma em específico, que é essa semiótica periciana, mas eu estou vendo que pode ser uma coisa boa da gente ir priorizando ainda mexer com esses casos, né? Como o Igor comentou ali. Então, eu agradeço ter me acompanhado até aqui. Valeu, Ana. Sônia, eu acho que tu não viu minha pergunta no chat. Opa, desculpa. É que eu estou com um problema aqui. Ah, uma crítica à Coca-Cola, exatamente, tem um elemento crítico, né? Tem uma, essa palavra crítica que tu usou, é isso, né, Laura? Não. Não? A minha questão era sobre, era mais para baixo, é sobre a questão das atividades avaliativas. que eu vi no plano que a gente vai ter uma que seria na aula do dia 6, né? Que daí seria dia 22 de fevereiro. Só que eu vi que estava definida entre professor e aluno, só que eu não sei se a gente já conversou sobre isso, eu não me lembro. Assim, queria me planejar. Eu não sei, vamos fazer essa conta aí. Que dia é hoje? 25. É isso, né? É, faltaria tipo um mês. Semana que vem, as próximas duas aulas, que é dia, quais são as próximas aulas? É dia... É dia... Dia 1º e dia 8 de fevereiro. Tá, 1º e 8 de fevereiro e 15 de fevereiro ainda estaríamos vendo a semiótica pirciana. Isso. Tá? E aí dia 22 seria o primeiro trabalho. Tá? É isso que tu colocou ali. Na aula 6, a gente faria o primeiro e a gente vai fazer a ação. Até lá, a gente vai definindo como vai ser o exercício. Tá? E dependendo de como as nossas aulas andarem, é possível que essa date mude, viu? Ah, entendi. Então, é só um planejamento prévio, assim, pra gente ir meio se perguntando pra isso. Vamos tentar fazer com que a avaliação ocorra no dia 6. Mas dependendo de como for aqui a nossa interação, a gente pode, eventualmente, a gente só vai partir pra uma avaliação depois que todo mundo tiver se sentindo legal pra ir. Ah, não. Aprendi, dá pra fazer, vamos fazer uma primeira avaliação. Aí a gente confirma. A princípio, tá programado pro dia 6. Mas se for necessário mudar, a gente muda por mim, não tem problema. Não vamos ficar escravos, escravizados pelo programa. Tá, beleza. Tá? Era só pra ficar mais claro pra mim que ainda tava muito vago, assim, eu tava confusa. e eu não sabia se já tinham falado sobre isso ou não, porque eu achava que não. Não, foi ótimo tu ter trazido isso. E outra coisa, o próprio tipo do trabalho também ainda, hoje, ainda tá em aberto pra mim, tá, pessoal? Eu costumava fazer provas dissertativas as outras vezes que eu dei a disciplina. Só que agora eu vou ter que ver como isso vai ser feito. Como fazer uma prova dissertativa nesse contexto que a gente tá aqui. né? Então, eu tô aberto, assim, e eu vou conversar com os meus colegas, os outros professores, vocês mesmos, podem se manifestar quanto a isso. A gente precisa achar um modo de fazer uma avaliação que... Eu acho que a minha sugestão... Diga. Eu não sei, talvez, fazer um texto ou alguma coisa em grupo. É. Ou alguma coisa em grupo ou a gente fazer um texto, mas, tipo, talvez não uma prova dissertativa. Acho que um texto fica um pouco mais tranquilo. justamente pelo... Eu tô bem aberto, assim, pra gente definir. Pelo estilo, né? Da cadeira, da disciplina, fica meio rígido se a gente tentar colocar numa prova de perguntas e respostas. Não sei. É. Eu acho, por exemplo, pessoal, que vocês... Eu tô bem aberto pra gente lidar com esse... Eu não me importo muito com a avaliação, sabe? O que importa é que vocês estarem acompanhando. A nota é uma formalidade, assim. Mas, assim, eu quero, claro, que vocês tenham feito a leitura, que estejam aqui comigo participando. Sim. dando resposta pra mim no dia a dia, semana a semana. Professor, em relação à leitura do livro, como é que nós vamos fazer? Nós temos que ler ela conforme vai passando as aulas? Tipo assim... Vai lendo. Vai lendo, tá? Agora, nas próximas duas aulas, eu vou estar me referindo mais pontualmente ao livro. Mas eu não vou ficar... Tá na página tal, tá na página tal. Não vou ler. Não vou ler o livro em aula junto com vocês. Eu vou falando sobre o que tá no livro. Tudo que eu vou falar tá lá no livro. Então, é como se a leitura do livro vai organizar e confirmar a minha fala. Tá? Então, nessas próximas três aulas, tudo que vai ser dito e tratado nas próximas três aulas é o que tá nas 53 páginas do livrinho da Santa Ela. É o que tá lá. se quiserem vir com dúvidas pra mim do livro, venham. Mas eu não vou ler o livro em aula, não vou seguir o livro capítulo um, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fica uma coisa muito de colégio, assim. Tá? Então, a gente vai estar discutindo o tema do livro, eu posso até eventualmente me referir pontualmente a alguma coisa ou outra do livro, a gente vai estar vendo casos, a gente vai estar fazendo análises e tal, mas as próximas três aulas, a partir da semana que vem, é sobre o livro da Santa Ela. A leitura referente é o livro da Santa Ela. O que é a semiótica que todo mundo já recebeu no e-mail e tá lá no mudo. Tá? Então, a prova seria sobre o livro, pessoal. A prova seria o que é o conceito de ícone na semiótica periciana, tal como apresentada por Lúcia Santa Ela no livro tal. aí vocês teriam... Tu entende? Se eu fosse fazer uma prova, seria isso. Explique com suas palavras o que Lúcia Santa Ela define como sendo o ícone na semiótica periciana. Aí vocês teriam que dizer. Se fosse uma prova feita em sala de aula. Agora, eu não quero bater o martelo. Não sei ainda como vai ser, porque a gente também eu vou definir isso ouvindo vocês, sacando qual é a dinâmica da turma, o nível da turma. Mas eu estou aberto a gente testar várias possibilidades aí. E pensando já, por exemplo, um trabalho em grupo. Eu não sei como seria fazer um trabalho em grupo nesse contexto. Talvez cada um pudesse apresentar, isso aí tomaria muito tempo, mas cada um poderia apresentar para mim e para a turma uma análise semiótica de alguma coisa. Tipo assim, leia o livro da Santa Ela. Todo mundo vai ter lido o livro. Eu li o livro 30 vezes até hoje na minha vida. Leia o livro e analise qualquer coisa. A estampa da tua camiseta, o videoclipe do artista que tu gosta. Tenta analisar alguma coisa, a capa do disco da tua banda. Uma fotografia de um fotógrafo que tu achou massa e viu no jornal. Sei lá, um meme que tu não sei o que. Tu pode analisar qualquer coisa. agora que essa análise fosse uma análise tua, não é? Dar um copicola lá, alguma análise que tu viu de algum site, falcatrua, e trazer para cá, apresentar com... Tu entende? Porque não, só um pouquinho. Quem é que disse isso? Onde é que está isso aí? É tu que está analisando? Só que aí a gente teria um problema que é uma turma de 40 pessoas. Tô, eu achei essa ideia muito legal. Será que ela não seria viável se a gente... Bom, sei lá, talvez a gente faz em grupo disso para que não fosse tão... Porque realmente 45 pessoas para fazer a apresentação é meio complicado. Não tem como. Teria que dar, pelo menos. E, professor, para fazer em formato de artigo essa análise, o senhor não aceitaria? Aí tem uma coisa que é assim, puta merda, aí vocês são 40, eu vou ter que ler cada artigo. Um trecho, então, uma página de análise para cada um. É, professor, infelizmente a vida tem que ler. Uma página de análise. Se for um artigo em grupo, professor, tipo um artigo de análise em grupo. Vamos ver, tá? Vamos... Eu tô sensível, assim, a essa resolução aí que a gente vai ter que dar, tá? Não quero prejudicar ninguém, obviamente, né? Mas quero que tenha um retorno legal de vocês, assim. Então, vamos ver, pessoal. A gente vai vendo aí, temos três aulas até definir isso, temos três semanas até chegar nessa definição, caso a avaliação se confirme de fato para o dia 6. E aí a gente vai definindo. Mas vai ser uma análise, vocês terão que fazer uma análise de alguma coisa. O qual vai ser essa coisa, eu não sei. De repente, eu posso dizer qual é a coisa, entendeu? Vocês farão uma análise agora disso. analisem como quiserem, como conseguirem usar a teoria. Entende? E aí analisem em grupo ou em sozinho, se me entreguem hoje, me entreguem semana que vem, mas tem que ser disso. Vamos ir vendo, não vamos se preocupar com isso agora, porque o mais importante que é a avaliação em si é o processo pedagógico aqui. A gente vai atento a isso, mas não vamos agora bater o martelo, mas está anotada a preocupação. Agradeço a Laura por ter nos lembrado disso. Tá, gente? Obrigada. Galera, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. Um abraço a todos. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.